Vamos agora ver a prova do Teorema Espectral para Operadores Compactos ao todo junto no espaço de Hilbert. O que é que diz esse teorema? Diz que todo operador compacto ao todo junto no espaço de Hilbert ela é diagonalizável, ou seja, admite uma base ortonormal formada por vetores próprios de Terra. Existe uma base ortonormal do espaço dada por vetores próprios. Como é que nós provamos isso? Nós sabemos que, porque ele é um compacto, sabemos que o espectro dele menos a origem é uma sequência que converge para zero ou o espectro menos a origem é um conjunto definido, pelas alternativas que nós vimos no Teorema Anterior. Propriedades gerais de operadores compactos. Então, definimos o núcleo de λK menos identidade. Isto aqui corresponde ao autoespaço associado a λK. E definimos x0 como o núcleo de T. Nós já sabemos, pela alternativa de Fredl, que a dimensão dos autoespaços são finitas. Ok? Para todo K. Ok? E, pelo que a gente sabe, pelo aspecto do espectro, para os compactos são espaços de Banach. Ok? Mas, acontece que os subespaços, todos estes subespaços, são ortogonais dois a dois. Ok? Por quê? Porque eles são autoespaços de um operador autodjunto. Isto é a mesmíssima coisa que em algebra linear. Se eu tiver dois vetores U e V, que são dois autovetores associados a autovalores distintos, então eu vou ter que, por um lado, λMUV é a mesma coisa que TU vezes V, mas como o T autodjunto tem a mesma coisa que o TV, que tem que ser igual a λNUV. Se o UV fosse diferente de zero, então eu concluiria que o λM é igual a λN. Bom, absurdo, porque eu tomei os λ distintos. Concluo que U vezes V é zero, ou seja, são perpendiculares. Ok? Então todos os subespaços são ortogonais dois a dois. Beleza. Então eu posso somar diretamente os dois espaços. Eu tenho todos estes espaços que são ortogonais dois a dois. Eu posso considerar uma soma direta deles. Considerar uma soma direta deles. Vamos ver que o ortogonal, o espaço ortogonal a esta soma é o espaço nulo. Ok? Isso vai nos dizer que esta soma é o espaço de Gilbert inteiro. Ok? Então observem que o T de F T de F está automaticamente contido em F, porque cada autoespaço é invariante. Portanto, em particular, o ortogonal também é invariante. Ok? Porquê? Por causa de ser autoadjunto. Porque se eu tiver um vetor no ortogonal de F, então para todo o V em F, eu sei que o T de U vezes o V é a mesma coisa que U vezes T de V, mas o T de V está em F. Portanto, isto é ortogonal ao U. Isto é sempre zero. Certo? Então o T de U é sempre ortogonal a qualquer vetor de F. Ou seja, o T do ortogonal de F está contido em F. Então, quer o F, quer o T do ortogonal de F são invariantes. O operador T0, que seria T restrito ao espaço invariante dado pelo ortogonal do F, é compacto. Porquê? Porque é um operador definido num subespaço invariante de um operador compacto. Porque o T0 da bola unitária está contido necessariamente no T da bola unitária, que é relativamente compacto. E ele também é autoadjunto, uma vez que o F é invariante. E mais ainda, o seu espectro é apenas o valor zero. Porquê? Bom, se eu tivesse um ponto do espectro distinto de zero, então ele seria um autovalor do T0. E, portanto, ele deveria ser um autovalor do T. Ele deveria ser um autovalor do T. Mas, então, esse cara já deveria ser, já deveria ter sido considerado num dos lambda-cars anteriores. Ok? De absurdo, não é? Então, o único membro do espectro deste T0 é o zero. Ok? E agora vamos observar o seguinte. Que, se eu tiver um operador autoadjunto, cujo espectro é apenas formado pelo zero, então ele é o operador nulo. do U. Bom, porquê? Observem que, pela proposição anterior, que nós caracterizamos os extremos do espectro, autoperdores compactos, autoadjunto, então o extremo inferior e o extremo superior tem que ser zero. Ok? Mas isso significa que, então, o U vezes T de U é zero. Para todo U da norma 1 e, portanto, para todo U, para todo o vetor. Ok? Para um espaço vetro complexo, nós já vimos que esta condição garante que T é o operador nulo. Ok? Vimos em vídeos anteriores. Para o caso real, só observamos o seguinte. Esta expressão, duas vezes U vírgula TV, é a mesma coisa que U mais V, vezes TU mais V, menos UTU menos VTV. Isto é algebra. Vocês podem verificar que esta expressão, se vocês expandirem usando a bilinearidade, e fizerem os cancelamentos, vocês vão obter 2 vezes U, produto interno com TV. Mas isto é zero, não é? Porque vale UTU zero para qualquer vetor. Então, UV vezes T de UV tem que ser zero. UTU tem que ser zero. VTV tem que ser zero. Então, nós temos que 2 vezes UTV é zero. Ou seja, U vezes TV é zero. Para qualquer U e para qualquer V. Então, isso significa que o T de UV tem que ser sempre zero. Portanto, o T é o operador nulo. Ok? Portanto, concluímos que o nosso T0 operador nulo, ou seja, o núcleo do T é exatamente o espaço X0. É o espaço dos vetores que vão em zero, não é? E este é o núcleo do operador T0. Ok? E este núcleo está contido no F e contém o F ortogonal. Resulta que o F ortogonal, então, é exatamente o zero. Ok? Que é o ortogonal desta soma. Ok? Ou seja, como os XK são dois a dois ortogonais, então nós temos esta relação. O que é que eu faço agora? Eu tomo uma base ortogonal em cada subespaço. Bom, eu tenho esta decomposição, mas eu quero achar uma base ortogonal para o espaço inteiro. Então, eu tomo uma base ortogonal em cada subespaço, que tem dimensão finita, para cada K. É um auto-espaço de T, para obter uma base ortogonal para H, formada por valores próprios de T, por vetores próprios de T. E terminou, completa a prova, o termo espectral para operadores compactos auto-adjunto no espaço de outro. Certo? Vamos ver uma interpretação interessante. Nós podemos interpretar este resultado como todo operador compacto auto-adjunto é a menos de uma mudança de coordenadas com um operador de multiplicação. Porquê? Porque se me derem a base de vetores próprios, que eu mostrei que existe, Então, nós temos uma isometria do H no L2, que, para cada X, associa aos coeficientes da sua série de Fourier, essencialmente. Tem uma única escolha de coeficientes αi, que são multiplicados pelos elementos da base, que formam uma sequência somável, que soma X. Então, este αi é um elemento do L2. Certo? E, né? Observem que o Tx, o T aplicado a esta expressão aqui, vai ser a série somável, vai ser a soma de λi, αi, vezes ai. Porque cada ai é um auto-vetor associado ao um auto-valor. Ok? Então, significa que, observem, o Φ de Tx, esta expressão, tem esta cara, λi vezes αi. E os coeficientes do Tx, tem esta expressão, λi vezes αi. Mas isto é a mesma coisa que eu fazer o produto interno de λi, pelo αi, no espaço L2. O produto interno desta sequência, por esta sequência. Isto é a mesma coisa que o produto interno disto, pelo Φ de x. Certo? Ou seja, Φ de Tx é a mesma coisa que o produto de λi vezes Φ de x. Ou seja, a menos de uma mudança de representação dada pela Φ, T atua com a multiplicação de um vetor de valores próprios. Ok? Como a gente esperaria se o T fosse uma matriz diagonal. Ok? Vamos escrever isto de um jeito mais sugestivo. Posso dizer, então, o seguinte. Eu tenho um operador num espaço de Euler, num espaço de Euler, que é o meu operador compacto ao todo junto. Eu tenho aqui a Φ, que me leva os vetores do L2. E eu tenho aqui uma aplicação, que é a multiplicação pelo λ, em que o λ é o vetor dos valores próprios. com multiplicidade, etc. Ok? E M λ de uma sequência, vamos escrever uma sequência α no L2, é simplesmente o produto interno. Vamos ver aí ao fim. Ok? Em que o α é um elemento do L2i. Então nós sabemos que, pelo que a gente viu, isto como está. Ok? Então nós podemos enxergar todo o operador compacto ao todo junto, no espaço de Euler, como um operador de multiplicação, usando os seus coeficientes de Fourier associados, digamos. Ok? 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 Ok?